E aqui vai mais uma do Pestinha do Acordeon O nome dela é o Rei das Vaquejadas Senhor, oh, 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 eu sou o Rei das Vaquejadas E o meu nome tem valor Vamos embora que é sucesso! Chama na bota, vaqueiro! Isso é Pestinha do Acordeon ao vivo pra você! Mais um show com a qualidade de vinho gravações De vinho gravações O Rei dos Paredóis O na vaquejada do sertão é minha morada Eu sou matuto, sim, senhor Chapéu de couro, bota perneira e gibão Eu vivo assim, sou campeão, vaqueira famada eu sou Eu sou vaqueiro e vivo na vaquejada do sertão É minha morada, eu sou matuto, sim, senhor Chapéu de couro, bota perneira e gibão Eu vivo assim, sou campeão, vaqueira famada eu sou Oh, 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 oh Eu sou do mato, sou vaqueiro, sim, senhor Oh, oh, oh Eu sou o Rei das Vaquejadas e o meu nome tem valor Oh, oh, oh Eu sou do mato, sou vaqueiro, sim, senhor Oh, oh, oh Eu sou o Rei das Vaquejadas e o meu nome tem valor Vem descendo, vem descendo minha vaqueira de todo o Brasil Isso é pestinha do acordeiro Chama na volta, vaqueiro Eu sou vaqueiro e vivo na vaquejada do sertão É minha morada, eu sou matuto, sim, senhor Chapéu de couro, bota perneira e gibão Eu vivo assim, sou campeão, vaqueira famada eu sou Eu sou vaqueiro e vivo na vaquejada do sertão É minha morada, eu sou matuto, sim, senhor Chapéu de couro, bota perneira e gibão Eu vivo assim, sou campeão, vaqueira famada eu sou Eu sou do mato, sou vaqueiro, sim, senhor Eu sou o Rei das Vaquejadas e o meu nome tem valor Eu sou do mato, sou vaqueiro, sim, senhor Eu sou o Rei das Vaquejadas e o meu nome tem valor Vem descendo, vem descendo minha vaqueira de todo o Brasil Isso é peixinha do acordeu ao vivo Chama na volta, vaqueiro Vamos de mais sucesso, é peixinha do acordeu ao vivo pra você E é, é melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é um caminho sem volta Você sabe prender minha boca, se usa orogema, se usa gaiola Tô aqui inteiro pra você Você comigo, sua metade Tem horas pra ir embora, mas sua volta só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo o dia, o resto, balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo o dia, o resto, balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara Mais um som com a qualidade De vinho, grava só De vinho, grava só O rei dos baridões E é, é melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é um caminho sem volta Você sabe prender minha boca, se usa orogema, se usa gaiola Tô aqui inteiro pra você Você comigo, sua metade Tem horas pra ir embora, mas sua volta só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo o dia, o resto, balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo o dia, o resto, balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara Desculpe eu não ser esse cara Isso é festinha do acordeu ao vivo pra você É pra curtir e se apaixonar Chama na bota, vaqueiro E vem de mais sucesso Quem mistura é nós Chama na bota, vaqueiro Isso é festinha do acordeu ao vivo Simbora! Outra vez sou ativo, o mesmo objetivo Esquecer ela antes de secar o ir Mas a cada dose que desce Só dá vontade de ligar Ou empurra alto na mente Pra essa vontade passar Fui beber pra te esquecer Me vi até cair Cai, olha, caí na sua cama Em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Cai na sua cama Em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Olha que eu fui Fui beber pra te esquecer Me vi até cair Cai, olha, caí na sua cama Em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Cai na sua cama Em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Mais um som com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações O rei dos paridóis Eu bebo pra você E outra vez estou aqui Começou o objetivo Esquecer ela antes de secar o ir Mas a cada dose que desce Só dá vontade de ligar Vou empurrar algo na mente Pra essa vontade passar Fui beber pra te esquecer Me vi até cair Cai, olha, caí na sua cama Em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Cai na sua cama Em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Olha que eu fui Fui beber pra te esquecer Me vi até cair Cai, olha, caí na sua cama Em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Cai na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo É a pegada mais gostosa do Brasil Sepertinho do acordeu ao vivo Pra você Tapa Estúdio Produções Gravando tudo ao vivo Chama na boca pra quem? Eu não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Que tá quieto Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Mais um sol Com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paridões Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Que tá quieto Pra brigar Pra usar E eu já tava bem E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer É a pegada mais da salsa do Brasil Se é pecinha do acordeão Chama na volta Vaguei E eu confiei em ti E me entreguei Mas nunca imaginei Que me traia tão fácil assim Não teve pena Nem consideração Ao meu coração Nem que eu chore um oceano Eu não volto mais não É valorização Ou vá tomar vergonha E vê se tu cresce Não quero criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Ou vá tomar vergonha E vê se tu cresce O meu coração Ele não te merece Mas faz um favor Vê se desaparece Mais um show com a qualidade Tevinho Grava Soi Tevinho Grava Soi O Rei dos Paredóis E eu confiei em ti E me entreguei Mas nunca imaginei Que me traia tão fácil assim Não teve pena Nem consideração Nem consideração Ao meu coração Nem que eu chore um oceano Eu não volto mais não É valorização Ou vá tomar vergonha Ou vá tomar vergonha E vê se tu cresce Não quero criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Ou vá tomar vergonha E vê se tu cresce O meu coração Ele não te merece Mas faz um favor Vê se desaparece Esse é o festinha Falando de amor Falando de amor É pra curtir e se apaixonar É pra curtir e se apaixonar Vê se desaparece E tem mais sucesso Pelo menos Troca essa foto do perfil Esse seu corpo bronzeado Essa marquinha de fio Só de pensar que esse fiozinho Outro arranca com dente Eu fico doente Vê você feliz Sem eu Tá fritando minha mente Você fica aí Beijando os carinhas Nada a ver E eu pensando em você Fico grilado Quando você posta foto No balotado Escreve, localiza E beber Aí sabe Me fazer beber Aí sabe Fazer vagabundo sofrer Aí sabe Iludir bonito E nós só apaixona Em mulher desse tipo Aí sabe Me fazer beber Aí sabe Fazer vagabundo sofrer Aí sabe Iludir bonito E nós só apaixona Em mulher desse tipo Mais um som Com a qualidade E tem vinho Gravações Tem vinho Gravações O rei dos paridões Só de pensar que esse fiozinho Outro arranca com dente Eu fico doente Vê você feliz Sem eu Tá fritando minha mente Você fica aí Beijando os carinhas Nada a ver E eu pensando em você Fico grilado Quando você posta foto No balotado Escreve, localiza E beber Aí sabe Me fazer beber Aí sabe Fazer vagabundo sofrer Aí sabe Iludir bonito E nós só apaixona Em mulher desse tipo Aí sabe Me fazer beber Aí sabe Fazer vagabundo sofrer Aí sabe Iludir bonito E nós só apaixona Em mulher desse tipo Aí sabe Me fazer beber Fazer vagabundo sofrer Aí sabe Iludir bonito E nós só apaixona Em mulher desse tipo É pra curtir E se apaixonar Se é vestido Acorda um ao vivo Pra você E vem de mais sucesso Se é vestido Acorda um ao vivo Pra curtir E se apaixonar Torque, estúdio e produções A marca do sucesso Eu já tentei de tudo Pra tirar Você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez Que eu lembro de você Dou outro gole Na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O urso no talo Ouvindo Tarsísio Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana Na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado E tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana Na minha goela Olha que eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez Que eu lembro de você Que eu lembro de você Dou outro gole Na bebida Sem nota Sem nota Embriagado Desiludido O som no talo O som no talo O som no talo Curtindo Quando bate a saudade Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção Na minha proteção de tela E tome cana Na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado Tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana Na minha goela Vem descendo Vem descendo Vem descendo Vem descendo Minha baterama Cé fechinha do acordeão Ao vivo Pra você Se apaixonar Vem de mais sucesso Toque Estúdio Produções A marca do sucesso Gravando tudo ao vivo E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade E eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer aceita Não vai me esquecer aceita Você tá atuando tão mal Nessa superação digital E é stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade E eu tô na cachaça que você bebe E eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer aceita 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 Você tá atuando tão mal Nessa superação digital E é stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E é stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E é histórias sorrindo, histórias bebendo, histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando E é histórias sorrindo, histórias bebendo, histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando E vem mais sucesso, vamos falar de amor É festinha do acordeão ao vivo pra você É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso muito mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho, tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita Hum, a minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou A tela acesa e um contato estranho Te perguntando Você já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Você já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas calma Ela já está aí A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou A tela acesa e um contato estranho Te perguntando Você já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Você já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas calma Ela já está aí Vem descendo, vem descendo Vem descendo minha vaca E no meu Brasil E esse é mais um sucesso Festinha do Acordeon Ao vivo pra vocês Toque, estudo e produções Gravando tudo Vida de vaqueiro Não é mole, não É festa de vaquejada E um cavalo alazão Vida de vaqueiro Não é mole, não É sair com a mulherada E cair na curtição Vida de vaqueiro Não é mole, não É festa de vaquejada E um cavalo alazão Vida de vaqueiro Não é mole, não É sair com a mulherada E cair na curtição Eu sou bem assim Vivo nesse desmantelo Eu vou pra vaquejada Com meu cavalo alazão Pego a cela e minha bota Peneirigibão É pegar depois de um mato Esporte que eu não abro, não Vida de vaqueiro Não é mole, não É festa de vaquejada E um cavalo alazão Vida de vaqueiro Não é mole, não É sair com a mulherada E cair na curtição Vida de vaqueiro Não é mole, não É festa de vaquejada E um cavalo alazão Vida de vaqueiro Não é mole, não É sair com a mulherada E cair na curtição Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Cê é festinha do acordeão Ao vivo pra você Toca, estru de produções Gravando tudo ao vivo E vida de vaqueiro Não é mole, não É festa de vaquejada E um cavalo alazão Vida de vaqueiro Não é mole, não É sair com a mulherada E cair na curtição Vida de vaqueiro Não é mole, não É festa de vaquejada E um cavalo alazão Vida de vaqueiro Não é mole, não É sair com a mulherada E cair na curtição A noite vem chegando É orada e festejar Vou junto com a mulherada Pra tomar uma lá no bar Depois da meia-noite É só desmantelho Vou pegando a vaqueirinha Pra fazer amor com gente Eu disse vida de vaqueiro Não é mole, não É festa de vaquejada E um cavalo alazão Vida de vaqueiro Não é mole, não É sair com a mulherada E cair na curtição Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Não é mole, não É festa de vaquejada E um cavalo alazão Vida de vaqueiro Não é mole, não É sair com a mulherada E cair na curtição Vem descendo, vem descendo Minha vaqueira Uma de todo o Brasil Cepestando, acorde Um ao vivo pra você Toque, estúdio, produções Gravando tudo ao vivo E vem de mais sucesso Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor A boca que falou Te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou E apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos É pra se apaixonar Tem amores da vida Que não são pra vida E nesse caso Nesse caso eu e você Somos a prova viva E tem começo que o fim Nem passa na cabeça E até que um belo dia E até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor A boca que falou Te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou E apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se você segue sendo E a maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos E a maior saudade De todos os tempos E vem mais uma Levanta cedo Pra labuta Que eu tô pronto Eu muito conto Com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha Pra correr em todo canto Humildade é a disciplina Do sermão que Deus me deu Eu tenho a senha E meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro Eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira com certeza Eu tô por lá O pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em braço a me esperar O pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em braço a me esperar Eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto Pra sentir o seu perfume É minha sinha É minha sinha É a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza Dos vaqueiros desse mundo É minha sinha É a força da natureza Eu tenho a senha E a certeza que eu dou conta disso tudo Eu vou, eu vou Rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza Eu tô por lá O pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em braço a me esperar O pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em braço a me esperar Levanta cedo Pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto Por meu Deus que está no céu Eu tenho a senha Pra correr em todo canto Humildade é a disciplina Do sermão que Deus me deu Eu tenho a senha E meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro Eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou Rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza Eu tô por lá O pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em braço a me esperar O pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em braço a me esperar Eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sim e nem a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha sim e nem a força da natureza Eu tenho a senha e a certeza Que eu dou conta disso tudo Eu vou, eu vou Rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza Eu tô por lá O pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em braço a me esperar O pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em braço a me esperar A pegada é diferente Cê é festinha do acordeão Quem mistura é nóis Vem descendo, vem descendo minha vaqueirama Vem descendo, vem descendo minha vaqueirama Vem descendo, vem descendo minha vaqueira Obrigado.